Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões e escreveu a respeito delas para esta grande consolação que temos hoje. Sabendo e colocando em ordem o fim do reino gentil, ele era um homem espiritual, ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos, Deus estava com ele e todos sabiam disso também. Ele segue adiante. Quando ele estava junto ao rio um dia, ele entrou num transe e teve uma visão. Muitos daqueles que estavam com ele, eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. Você está vendo? Alguém pode ficar bem próximo a você e ver coisas que você não pode ver para salvar a sua vida. Isso é correto. Alguém disse, eu não creio nisso, eu nunca vi nada, porque não era para você ver. Aqueles que iam com Paulo, quando Paulo foi derrubado de seu cavalo, e teve de cair por terra, e espojar como estava por terra. Nenhum deles ouviu aquela voz, ou teve aquela visão. Paulo viu isto. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório, a não ser os magos. Muitas coisas dessa maneira, Deus designou certas pessoas para verem, e outras não podem ver. Oh, gosto demais disso. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou, ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você, e você não saber nada a respeito. Às vezes você não pode ver isso com seus olhos naturais, porém, você pode sentir o impulso disto. Algo perto. Um sexto sentido que indica que algo está perto. Observe-o esta manhã, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui como se não houvesse nada de errado com eles. O que é isso? É o sentido interior. Eu quero dizer o sentido o sexto sentido que está consciente. O espírito de que algo está perto. Tenha fé em Deus. Tomé uma vez disse Deixe-me colocar minhas mãos no seu lado. Jesus disse Por que me viste e creste? Quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creem. Tais somos nós hoje à noite. Para todo aquele que crer, sem ter visto. Música 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 A CIDADE NO BRASIL